Ah, relá! Meu nome é Cacá Alberti e todos nós sabemos que Lhabela tem praias lindas e que não há nada melhor nessa vida que navegar por elas. Muito importante também é contratar passeios e embarcações que estão com as suas revisões elétrica e mecânica em dia. E ainda melhor é navegar em uma embarcação impecável para que as suas fotos e selfies fiquem perfeitas. E como a vida de um capitão não é só glamour, hoje eu vou fazer um tutorial para ensinar passo a passo como pintar uma lancha para que os seus passageiros possam escolher com tranquilidade o seu destino em Ilhabela. Seguinte, gente, pode reparar. Nossa lancha, a Aloha, é uma Fokker nova, uma Fokker 255, muito bonita. Porém, o que acontece? Ela fica aqui na Marina Mistral, que aliás é uma marina muito legal aqui em Ilhabela. Só que quando você embarca e desembarca, é normal, é natural. A lancha dá suas batidinhas e com isso ela começa a ter os seus defeitinhos. Então, por exemplo, você vê aqui os adesivos dela, olha. Esses defeitos vão aparecendo com o tempo, se é normal, se é natural, não tem o que fazer. Aqui, olha. Vai vendo aqui. Tanto na faixa de cima, aqui já começa também a dar problema, começa a ficar arriscadinha. Aqui, né? Aí faz um remendinho aqui, um remendinho ali. Só que não é o ideal. Embaixo é a mesma coisa. Aqui no Step V, o casco característico das lanchas Fokker. Você vê tudo riscado. Ou seja, ela não fica do jeito que eu quero. Então, para isso, vamos retirar os adesivos e vamos pintar. Ok? Então, vamos para as etapas. Porque esse vídeo vai ser editado, porque com certeza não será feito tudo de uma vez. Vai demorar alguns dias esse trabalho. Primeiro passo. Retirar os adesivos. Ok? E eu vou ensinar para você como se retira o adesivo, não só de uma lancha. Pode ser de um carro, de onde for. Para não ter problema com aquela cola que fica entre o adesivo e o material. Ok? E para isso, precisar de um soprador térmico. O que é o soprador térmico? É um secador, só que bem mais potente. Quando você liga, é a mesma coisa de um secador. Esperar um minutinho, ele aquecer. E olha só. Se você for tentar tirar sem o soprador, não vai dar certo. O adesivo está muito forte, está muito colado. Então, o que a gente faz? A gente liga o secador. Secador não. É. O soprador. E... Aí você vem com a unha. Aí você vai puxar, tem que tomar cuidado que está quente para caramba. Mas, puxou aqui. Vê que o adesivo vem facinho. Olha, gente. Depois de tirar todos os adesivos, você repara que fica essa rebarbinha da cola. Tem um jeito muito fácil, muito fácil para você tirar isso. Então, gente. Essa é a manha. É o pulo do gato nessa hora. Você pode usar qualquer um desses. Qualquer desses WD-40, White Lube. Não importa a marca. É tudo igual. Esse desengraxante aqui. Ele é desengripante. Tá? Olha só. Vou colocar tudo aqui aqui. Você vê aqui. Repara que não sai tudo. Joga um pouquinho. Esponja sem esfrega. E olha. Agora a lancha foi toda desengraxada com o detergente. E demos uma bela mão de água. Lavamos ela com o esguicho para tirar também todo o detergente. Para não ficar nada poluído. Bom. Agora. Eu só vou pintar essa área aqui do barco. Vai ser uma faixa que eu vou fazer. Ela vai vir daqui até aqui. Então, agora é hora da gente tirar aquele que já está no meio da pintura. Para a gente não fazer ganguear. Então, eu vou começar tirando esse protetor de inox aqui da âncora. E em seguida. Eu vou esperar o barco secar. E vou entrar com a massa. Para corrigir os pequenos defeitos. E olha. Sempre conta atenção. Traz uma latinha. Traz uma... Uma... Um táperuero. O que for. Você guardar os parafusos. E depois você perde o parafuso. Aí complica. Então, é mais fácil. Você sempre está com você com a latinha fechada. Para você não ficar sem os seus parafusos depois. Bom, gente. Peguei aqui um pouquinho de massa de poliéster. Tá? Catalizei. Tem que ser rápido. Porque esse catalisador aqui é rapidinho. E vou cobrir os defeitinhos. Para depois poder lixar. Vamos lá, então. Bom, esperamos um dia para o outro. Tá? Ele secar bem. A massa que a gente fez esses pequenos reparos também secar muito bem. E o que eu fiz agora? Eu empapelei já o barco de fora a fora. Aqui, ó. Com uma fita crepe aqui em si. Aqui em cima. Tá? E a outra fita crepe aqui embaixo. Por quê? Eu vou pintar exatamente este pedaço aqui. Então, eu vou lixar este pedaço aqui. Eu usei essa fita crepe branca. Que tem uma qualidade inferior. Isso aqui é só a mesma marcação. Para eu não pegar, né? Para não ter algum risco. E eu pegar a lixa. Em algum lugar que eu não vou pintar. Depois eu vou retirar toda essa marcação aqui. Vou fazer uma outra com a fita amarela automotiva. E vou começar a empapelar o barco. Tá três mãos de lixa. Eu vou passar a primeira mão com 180. A segunda mão com uma 320. A terceira mão com uma 600. E vou deixar ela bonitinha. Para poder entrar com a tinta. Não vai ser necessário entrar com o primer. Eu ia passar o primer. Mas aí eu consultei o Mauro da loja das tintas. Que trabalha com a gente aqui. E ele disse o seguinte. Cacá, como o teu barco não tem reparo nenhum para fazer. Se está direto no gel. Pode entrar direto com a tinta. Finalizei a primeira mão com a 180. Se é a ícone pegar aqui contra a luz. Vai mostrar aqui praticamente que está tudo fosca a lancha. Então eu vou passar agora para a segunda mão de lixa. Vou passar para a lixa 320. Tá? 180. Agora 320. Só que antes. Paninho de microfibra novo. Tá? Vou tirar esse pó que a 180 deixou. Agora eu vou começar o empapelamento para pintura. Tá? Eu vou usar aqui uma fita mais grossa. Que é justamente para a gente poder colocar o papel embaixo dela. Então eu vou tirar a fita que eu usei para a gente ter um parâmetro na parte do lixamento. E vou começar a empapelar com o papel de pintura. O papel craft. Já está catalisada a fita. Fizemos com o topo de catalisação. Tá? Tinta. O endurecedor e o thinner próprio para a PU. E eu vou começar a pintura agora. Tá? Vamos para a primeira mão. Vou dar uma primeira mão mais esfumaçada. Para depois a segunda mão dar aquele brilho bacana. Vamos lá. Tá? A pistola. Como que eu regulei? Dei duas voltas e meia. Aqui. Na abertura da quantidade de componente. O leque totalmente aberto. E a pressão em 30 litros. Tinta. Isso. Tinta. Bom, gente, a gente vai agora para a nossa segunda demão, tá? Vou passar laqueando já, para dar aquele brilho. Bom, amigos, hoje é quinta-feira. Eu finalizei o barco na terça. Então, o PU para secar totalmente são setenta e duas horas. O que eu vou fazer agora? Eu vou desempapelar o barco todo. Depois eu vou lixar ele inteiro, tá? Para vir com o polimento. E agora eu vou começar a lixar, né? Já deu setenta e duas horas. Vamos começar a lixar agora para o taquinho. Lixa oitocentos. E vamos começar a lixar a nossa pintura. Pode reparar, ó. Quando você passa, a lixa sempre com o teu borrifador de água. Não é veja não, tá? É só um borrifador de água com um pouquinho de detergente, que é para a lixa correr bem, tá? Aí, sempre, tá? Não pode fazer o lixamento circular, tá? O lixamento só nessa, só na horizontal. Bom, gente. Acabamos, então, de dar as três mãos de lixa, tá? No taquinho, senão você agride demais a tinta. Começamos o lixamento com uma oitocentas seca. Em seguida, entramos com uma mil e quinhentas, já a lixa d'água. E finalizamos com uma dois e quinhentas, ok? Agora, vou finalizar o nosso barco fazendo o polimento. Cera de poli número dois. Cera de poli número dois. Bem, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou profissional, na verdade, eu sou jornalista. Mas espero que eu tenha contribuído com aqueles que, assim como eu, não sabiam nem começar a pintar nada. E hoje eu consegui pintar aí, sozinho, meu barco. Além, é lógico, economizar uma graninha. Eu consegui também deixar ele do jeito que eu piquei. Valeu, gente. Obrigado. Assim que vocês vierem pra Ilhabela, é só acessar o nosso site. www.passeiosdelanchainilhabela.com.br E se quiser passear nessa lancha linda, Aloha, estamos aí pra isso. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.